Muito bem, então, do último vídeo que nós fizemos para limpar a borracha do seu tênis muito sujo, nós tivemos esse resultado com bica bornato. Agora, no entanto, vamos voltar para aquele outro produto, que é o limpador de alumínio, se assim podemos chamar. Vamos aplicar e ver o que acontece. Isso aí, e vai passando... Gente, é automático, ele já vai limpando. É impressionante esse resultado, não é, não, Vinícius? É. Esse é o Vinícius Marquinhos, da voz grossa. Gente, olha só, a borracha vai limpando, mas vai limpando mesmo. Olha, realmente é difícil, eu acho que não vai encontrar outra coisa que limpa desse jeito, não. Olha que o bica bornato com água oxigenada ontem demorou a fazer efeito e nem ficou. E dessa vez nós estamos aplicando só um pouquinho, porque da outra vez eu passei tanto que eu estava olhando aquele vídeo e eu mesma estava rindo, acho que eu coloquei quase que meio quilo ali, empolguei. Mas esse resultado é muito bom. Ó, sensacional. Precisa mais? Só isso mesmo? Então, é isso aqui, gente, ó. Limpador de alumínio. Pasta de brilho pra limpar alumínio. Lembrando que isso não é produto pra criança, tudo bem? É ideal que se passe com uma luvazinha, com uma luva pra não machucar as mãos. Se você é criança e você é pequeno, peça pra sua mamãe. Hashtag fica a dica. Agora a gente vai passar um pano aí pra limpar. É interessante não deixar passar tanto aqui, assim, no tecido. Bom, poderia lavar e agora passar no escova. Mas como? Vai precisar do tênis agora. É só uma limpadinha a seco. Então tem que passar esse pano. É um help. Help no tênis. Help no tênis pra sair. Olha aqui embaixo ele tá. Porque passando a escovinha aí... Acho que de qualquer forma tem que dar uma passadinha na escova.